Fala aí galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, vamos pra mais um vídeo aqui de GTA San Andreas, beleza? E a gente vai continuar a série aqui, muito massa. Vamos ver qual vai ser a missão. Tem outro lugar aqui também pra ir no mapa aqui. É o BS aqui, né? É o Big Smoking, ó. É o Big Smoking, ó. Tá aqui, ó. Big Smoking tem o... Ah, essa aqui que é o Switch, né? Vamos fazer logo no seu irmão. Não, não, não. Vamos fazer essa missão aí com os passos. Que? 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 É isso aí galera, vamos matar aqueles caras lá E mais de adiós O que você está esperando, C.J.? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Speed up a little, estamos sentindo Move it, C.J. Get us the hell out of here Smash on the car, smash Fucking hit me, fool It's gonna hurt to shoot, isn't it? You wanna get murdered? Stop, Fred You wanna get murdered? Sim. Sim. O que é isso? 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 Veja, é suco! vou comer mais salada né porque a gente está malhando a gente tem que comer coisa mais saudável puta que pariu vacilei aqui agora vou mais de mais de boa você já maiou bastante hoje hoje amanhã tem que maiar mais vamos deixar a maiação para o outro dia ainda não passou aqui o outro dia ainda não chegou mas pelo menos a gente comeu aí então beleza aí galera até o próximo vídeo aí pessoal é nóis falou humanos é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis